Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Elivana Menezes e hoje eu venho para mais um vídeo, é isso mesmo pessoal, mais uma abertura de caixa do ciclo 11 da dona Natura e já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa aí o seu like e ativa o sininho das notificações e quem ativa o sininho tem beijinho, tem sim senhor e chega rapidinho as 5 primeiras que chega, então beijinhos hoje vai para ela que gosta de chegar, hi Borges beijos minha linda, obrigada pelo carinho e pela companhia, a segunda é a queridíssima Fátima Silva, beijos Fátima, obrigada pelo carinho e pela companhia a terceira também gosta de chegar, é a Paula Santos Caminagem, beijos Paulinha, obrigada pelo carinho e pela companhia a quarta é a Juju, Juliana e Rossitti, beijos linda, obrigada pelo carinho e pela companhia e a quinta é a amiga Cleide Bispo, beijos Cleide, obrigada pelo carinho e pela companhia gente linda, gente amiga do meu coração, espaço digital para os meus clientes do espaço digital o cupom desse mês 15% aí, aproveite ele em junho, aproveitem as várias ofertas que tem aí desconto progressivo, produtos com ótimos descontos e ainda mais o meu descontinho aí, descontão de 15% tá bom? Então, você que é meu cliente que está me assistindo, não perca tempo, deixo sempre o meu link na descrição do vídeo, da minha loja, do meu espaço digital Natura e da loja virtual do Avon Conecta também, fica sempre na descrição do vídeo e hoje eu vou estar indicando o canal da minha amiga Juliana e Rossitti ela está precisando de horas, tá? Então, quem puder dar uma focinha lá, a Juliana e Rossitti e a Josi Santos estão precisando de horas, assiste o vídeo, roda uma playlist aí das amigas, tá? Vamos ajudar as meninas aí a monetizar o seu canal, beleza pessoal? Afinal de contas, juntas e unidas, somos mais fortes gente linda, gente amiga, também deixo o link do nosso grupo dicas de vendas na descrição do vídeo o das meninas eu deixo no primeiro comentário fixado, tá? é, eu não ia passar pedido, mas tinha o que? Tinha promoçãozinha lá de produtinho que a gente queria, tinha já pensando aí no final do ano, se aparecer promoção de produtinhos que a gente acha aí que é uma boa assim, pra lembrancinha ou montar kit, a gente faz o que? a gente compra, se puder, né gente? Não é sempre que a gente vai poder mas se você puder, é, como eu sempre falo pra vocês a gente sabe que muita gente depende de vender pra poder comprar então, assim, você precisa ter um planejamento você precisa ter uma reserva ou você precisa ter um suporte financeiro pra ir comprando se você não vende, né, com tanta frequência então, muito cuidado aí, meninas e meninos com boletinhos porque às vezes a gente vê umas aberturonas de caixa recheada de produtos mas os boletos vêm também, não é fácil, é fácil? Não, não é fácil, gente dá uns ralos danados mas é o que eu sempre digo, cada um é maduro o suficiente pra saber onde o seu calinho vai apertar então, sempre muito cuidado aí com as finanças, tá, pessoal? então, essa caixa tá linda ai, que beleza, já tô, eu já fico de olho aqui na validade mas a validade está ótima já tô vendo aqui que valeu super a pena tá muito lindo tá muito meigo olha só, mozão, mostra a visão linda essa visãozinha, né? essa aqui é uma caixinha menor eu não ia passar o pedido, mas por conta dessa lindeza eu passei e viva São João, viva Santo Antônio, São João, São Pedro é isso mesmo, pessoal clima junina aí já é festa junina, mas eu só tô com o meu coisinha aqui um batonzinho não tô, estou sem make, né, gente? dia a dia, na verdade, a gente fica mais sem make do que com make não tô podendo usar e também é legal, às vezes, a gente aparecer, né? do jeito que a gente é, né? porque nem sempre, né? a gente não tá sempre makeada, né? não dá pra ficar toda hora makeada então, às vezes, é bom a gente mostrar que eu tô só com a cara e com a coragem muitas vezes eu tenho vindo aqui sem maquiagem nenhuma só com batom porque batom eu amo de paixão sou apaixonada por batom, gente eu só não durmo de batom, mas e também, né? hidrata, né? os lábios, batom é tudo de bom então, gente, sem delongas aí olha só o que tava no hotlet esse aqui, até que demorou pra acabar porque eu, nesse dia, acho que eu acordei era sete horas eu acordei, eu olhei no ou fui olhar no grupo a Carol, obrigada, Carolina e a Toniele me avisou lá no nosso grupo de ADM e também deixou lá no nosso grupo de vendas então, tinha esse sabonete aqui do SEV é amêndoas e cereja tava no hotlet, tava num preço razoável e eu pedi 30 mas hoje eu quero ver o seu deixa eu pegar um que esteja amassadinho que é o nosso mas parece que não tem amassadinho isso é bom quer que eu abra aqui pra você cheirar? não, só pra me dar a caixinha ah, você só quer ver a caixinha? então aqui eu vou contar aqui quantos tem tem um, dois, três não, tô conseguindo sentir o cheiro bom, gente não vou contar porque eu sei que tem 30 provavelmente vai ter 30 então eu pedi 30, tá? a minha cota é de 30 não deu pra sentir tanto cheiro dele, não mas deve ser bem cheiroso aqui cheiro de SEV cheiro de SEV, é então não vou contar pro vídeo não ficar longo não vou contar, mas eu sei que tem 30 aí aqui deve ter uns 10 deve ter uns 15 aqui eu pedi mais olhinho do SEV ou mini óleo tá aqui esse aqui é pedido de revista pedindo dois sai R$29,90 cada e aqui, gente tava no otilete eu não pedi tanto que eu também fiquei com medo nossa, mas a validade tá ótima é que assim não tava aquele pressão maravilhoso assim que a gente gosta, né? podia tá mais em conta então tá aqui hidratante de 80ml é nosso pecan e cacau é validade, gente 2 de 2026, tá? 2 de 2026 esse já não tá mais disponível no otilete e nem esse daqui, gente o otilete é assim não pegou, perdeu então tem que ser a gente tem que acordar infelizmente tem que acordar cedo tem que olhar no aplicativo lá pra ver se tem olha também nos grupos, né? deixe também o link do nosso grupo e o sabonetinho, gente foi fabricado esse ano olha, 4 de 23 então validade 3 de 26, tá? então validade tá ótima 3 de 26 deu bom eita! festa aqui, gente vocês não imaginam ai, Jesus a caixa se rasgou faz parte o mozão não vai nem mostrar, né mozãozinho? eu vou abaça o caso, né amor? é isso aí, gente acontece, né? não, mas não amassou não, mas não amassou não agora vamos lá aí eu completei, né? pra fazer os 80 pontos foi uma coisa meio que rápida aqui a visão tá aqui então vamos ver o que mais que eu pedi então eu tinha contado 2 daquele hidratante de nosso pecã acho que eu pedi 10 dele, gente então com mais 3, 5 ficou mais 3 aqui 8 isso mesmo pedi 10 tá aqui e tinha lá disponível ai eu também pedi só que só tinha 4, gente ixi, só que esse veio com validade pra 24 o outro tava com a validade melhor o primeiro que eu pedi eita! mas tá zoado esse aqui tá com validade pra 5 de 24 de ameixa e flor de baunilha esse aqui já tá pra 25 é 2 de 25 2 de 25 e esse aqui também 2 de 25 veio um pra 24 e os outros pra 25 ai tinha só 4 daí eu falei ah, vou pedir promoção compre e ganha o refio esse aqui é de cliente promoção também da revista compre e ganha o refio esse aqui é da minha cliente querida Fátima Serafim beijos Fátima os outros produtinhos teve um que eu já pedi e o outro tá em falta mas vou ter que ficar continuando né, pedindo pra ver se chega aí esse aqui é pedido de cliente Crisca Sonhos tá aqui já aproveitei e encaixei pedido de cliente e pedi 2 kit amostrinha aqui do ameixa e flor de baunilha tá aqui ó o kit amostrinha vem 3 e mais um serve né, pra fazer o pazinho de 2 do amêndoas e canela e aqui pessoal eu completei ver o restante aqui tem 2 4 6 8 10 aqui tem 10 sabonetes do serve então ali deve ter 20 do serve de amêndoas e cereja então tá aqui então gente linda do meu coração esse foi o meu pedido eu não ia passar pedido eu ia passar só no último quase no último dia aí na última semana mas não dá pra resistir essas fofuras né porque não dá pra esperar foi esperar esgotou então pedi sim não me arrependi tá uma gracinha a gente monta kit a gente vende individual aí Natal tá chegando você pensa que não mas tá sim né então esse foi o meu pedido espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo ficado conosco até aqui um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau fiquem com Deus adeus tchau 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 Obrigado.